Alô, Carpina! Mais uma vez, elas estão arrebentando fantasias maravilhosas, fazendo aqui o charme e a beleza das que arrebentam o coração de Carpina. Catraia 2014! Vem comigo! Opa! Aos poucos elas vão chegando. Charme, qualidade e melhor! É aqui nas Catraias 2014. E aí, queridas, estão gostando da festa? Da festa ótima, maravilhosa. E eu quero parabenizar o diretor desse bloco, Jorge da Água. É isso aí, acho que até 2014, na terra do mamuleta. Você está representando quem? Drag queen. Você está representando quem? Pérola. Menina! Cicinho, você está fechando, querida! Eita! Hoje você está representando quem? Uma puta cabaré, uma barriga rica, fina! E aí, quer que você diz hoje uma homenagem para Jorge da Água? Não, está bem o carnaval, né? Está bem as Catraias, mas eu estou achando muito fraco para o ano passado. Mas acredito que vai melhorar. Vai, se Deus quiser, né? Então, dê uma desfilada a vocês aí, dê uma desfilada. Dê uma desfilada a vocês aí, dê uma desfilada. Catraia 2014 aí, em Carpina! Valeu! E aí!